Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera, é o seguinte, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como você vai utilizar o seu controle do Wii U, esse daqui ó, mostrar pra vocês aqui, como você vai utilizar esse controle do, cadê aqui, aqui, aí sim ó, esse controle tá até meio empoeirado, esse controle do Wii U, o seu Nintendo Switch, eu vou mostrar pra vocês tudo que você tem que fazer, é bem simples, e a pecinha que você tem que comprar também. Mas é o seguinte, antes de mostrar pra vocês, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, porque assim, só de você assistir o vídeo, não vai ser inscrito automaticamente, tá? Você tem que clicar no botãozinho aí e inscrever-se, então se inscreve aí pra dar aquela força, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo aqui. Então é o seguinte, olha, é bem simples, primeiro de tudo você tem que ter um controle do Nintendo Wii, eu só consegui fazer com esse aqui por enquanto, tá? Esse aqui é o Wii U, tem que ser do Nintendo Wii U, tá? O modelo dele é o WP-005, ele é o Pro do Nintendo Wii U, ó, tá aí ó, cheio de poeira, né? Tá aí, esse aqui é um, esse controle é muito gostoso, ele é muito bom de jogar, eu gosto bastante desse controle. Então você tem que ter esse controle aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai comprar essa peça, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu vou gravar com a minha outra câmera aqui. Pera aí, deixa eu ligar. Aí, ó, vou mostrar aqui na tela aí, ó, vocês vão ter que comprar esse produto aqui, ó. Eu vou comprar lá no AliExpress, ó. Deixa eu botar ele em pé aqui. Ó, você vai comprar esse aqui, ó. MayFlash Magic NS Revisão 1, 2, Wireless Controle Adapter Para Nintendo Switch PS3, PC NeoGel NeoGel Mini, né? E PS Classic, o Playstation Classic, tá bom? Uma pecinha é essa aqui, ó, olha que legal. O que que vem aí na caixinha? Vem o Magic NS Adapter USB, um cabo USB E o botão e o manual. E ele é plug and play. Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu já vi alguns vídeos sobre isso na internet E nenhum deles dá a dica Que você vai ganhar aqui. Então vamos lá, vamos tirar aqui ele da caixinha Tá aqui, ó. Já tirei ele da caixinha Ele vem nesse bercinho aqui bem maneiro Tem essa pecinha vermelha aqui no fundo também E tem manual de instrução também No caso aqui, eu comprei uma outra peça Depois eu mostro pra vocês Tá aqui a pecinha Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem A pecinha Ela é de lado assim mesmo Deixa eu dar um zoom aqui Bom, o importante aqui dessa peça é vocês verem essas cores Tá vendo, ó Input Switch Input verde É X Input Switch Pro Neo Geo PS Classic Tá vendo Então eu acho que o importante são essas cores aí Muito bem O que que eu fiz Pro Nintendo Switch Eu comprei essa outra pecinha aqui, olha A pecinha aqui, vocês estão vendo O que que ela é Ela é um adaptador em L USB Pra que? Porque senão a pecinha ia ficar de lado no Nintendo Switch Ia ficar meio esquisito aqui na minha mesa, no caso, né Então eu coloco ele pra cima assim Então ele fica em pézinho no Nintendo Switch, tá Então vamos lá Vou botar aqui e vou mostrar pra vocês Então vamos lá Vou botar aqui a primeira pecinha Pronto Tá vendo Botei a pecinha ali do Nintendo Switch Encaixei no Nintendo Switch esse meu Lzinho pra cima Depois nós vamos ver aqui agora Deixa eu só dar uma suspendida aqui na frente da câmera Muito bem Agora nós vamos encaixar o aparelhinho aqui E tem esse botão aqui na lateral, tá vendo Esse aqui é o botãozinho Tá vendo Tem esse botão aqui Não é alavanquinha, é botão Então nós vamos encaixar ele aqui Pronto Encaixei E ele fica assim, ó Desligado, tá vendo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pronto Consegui achar um número que ele vai ficar legal ali Vamos lá Aí Você vai Fazer o seguinte passo Você vai apertar esse botão aqui atrás Do teu Nintendo Do teu controle Esse vermelhinho aqui Tá Pra sincronizar com o seu Nintendo Switch Você vai ligar o Nintendo Switch E ele vai começar a piscar ali atrás Olha Ó, tá vendo Não sei se dá pra ver Tá piscando ali atrás Tá piscando vermelho Então é o seguinte Ele não vem piscando vermelho Vermelho é do Nintendo Na verdade Você tem que apertar esse botão aqui Quando você aperta esse botão Ele muda a forma de piscar Tá vendo Então você tem que deixar ele piscando vermelho Não desse jeito aí Freneticamente Olha Agora ele tá piscando roxo Não é o que a gente quer Agora ele tá piscando amarelo Não é o que a gente quer também Agora ele tá piscando verde Também não é o que a gente quer Azul no caso Piscando branco também Ainda não é o que nós queremos A gente aperta de novo aqui Seguro Pronto Tá piscando vermelho Muito bem Vermelho é o que nós queremos Certo? Pronto Acessei aqui O Nintendo Switch Vou mostrar pra vocês aqui Tá aí ó O Nintendo Switch acessado Aí ó Acessando Com o meu Joystick Aqui ó Ó Ó Perfeitinho né Bom Espero que tenha sido essa dica boa pra vocês aí Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixa o like se te ajudou E procura esse controle aqui Cara Tem uma galera vendendo esse controle Não tá tão caro não Você consegue encontrar ele meio meio usado Só tem que testar Ver se ele tá bonzinho né E tá aí ó Aqui ó Sincronizadinho aqui Cadê? Olha lá A luzinha acesa Sincronizada no Nintendo Switch E funcionando Que é uma beleza Se for de ajuda pra vocês Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook E eu vou deixar o link na descrição Onde você comprar Esse aparelhinho No AliExpress Beleza? Mas uma vez agradeço Deixa seu like Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho